Abertura da exposição de ilustração de João Rás e a apresentação do livro Outros Mundos do mesmo autor. Natural de vendas novas, desde a infância que João Rás se deixou encantar pelo desenho e pela banda desenhada nas mais variadas vertentes e estilos. Desde que aprendeu a ler, que se tornou um consumidor compulsivo de revistas de cómics, livros de ilustrações e sketchbooks, que mais tarde se tornariam as suas referências artísticas para sempre. Os seus trabalhos podem ser visitados até dia 8 de Fevereiro, durante o horário de funcionamento da Biblioteca Municipal. Ainda tem jeito nenhum para falar. Só tenho jeito para fazer aqueles bichos feios que estão lá atrás. Tudo começou a estragar cadernos na escola, de 5 de etapa aos ouvidos na pós-avirista. Pronto, era só rabisco sem rabisco-aventos. E tudo começou com a Biblioteca da Câmara Municipal de Vendas Novas, que eu andei passava lá tardes inteiras a ver livros. Eu comecei a ver livros do Mezière, do Moébis, e comecei a ver que havia uma expressão de arte que andava perdida ali dentro das páginas dos livros. E aquilo começou a ser mais efetivo.